Oi, crianças! Hoje, na aula de Ética e Cidadania, nós vamos continuar os nossos assuntos sobre valores éticos. Fala-se tanto, mas fala-se tanto em justiça, honestidade, respeito, ética, moral, né? Mas entre falar e exercer, praticar ou promover esses tais valores para muitos a uma grandiosíssima distância, né? Porque é muito fácil falar, o difícil é fazer. A gente tem que praticar todos os dias os valores morais. Aí nós pensamos, o que a gente tem que fazer para rebuscar o que parece estar se perdendo, pouco a pouco? Você sabe? Essas palavras que nós estudamos em Ética e Cidadania e os valores que vêm sendo ensinados, eles vêm antes do que o pior aconteça. Porque se nós não agirmos com determinado respeito, acontece o contrário, não é? Então, acontecem os contravalores que nós estudamos. Então, nós temos, não podemos olhar para trás e lamentar pelo que poderia ser feito diferente e não fez. Por isso, sempre pense antes de agir. Você já ouviu falar sobre Deus? Deus, Ele tem um amor tão grande pela humanidade, que Ele fez também, cada homem, cada mulher, para que cada um seja capaz de separar o certo do errado. E às vezes, nessa correria do dia, não sobra tempo para cuidar do que realmente importa, que é a família, não é? Então, quando se pensa que já é dia, já está sendo noite. Então, quando você olha também para o seu pai, para a sua mãe, ou quando o seu pai olha para vocês, que são crianças, vocês pensam, nossa, gente, podia tanto passar o tempo mais juntos, de qualidade, com as pessoas que você gosta. Então, tenha a oportunidade, faça por bem de estar com quem você gosta, de agir com os valores éticos e morais. E tenha a oportunidade de fazer aquilo que você tem a vontade de fazer, aquilo que é certo. Então, vamos agir com honestidade, justiça, ética, respeito, obediência, tolerância, solidariedade e tantos outros valores que são nos ensinados dia após dia. Tanto na sua casa, quanto aqui na escola também e quanto na missão da vida, que nós recebemos todos os dias. Então, o significado de ética e moral você já sabe, sendo que ética é um conjunto de valores que orientam o comportamento do ser humano em relação aos outros seres humanos, tantos animais também, né? Na sociedade em que vivemos. E a moral é o conjunto de normas que regulam esses comportamentos do homem na sociedade. Quando eu falo homem, eu estou falando do homem e da mulher, tá bom? Então, para finalizar esse tema delicioso, que nós não vamos encerrar esse estudo agora, né? Vocês vão registrar um lindo desenho no caderno de arte de você junto com a sua família. E nesse desenho, você vai escrever palavras aleatórias dos valores que vocês praticam juntos para melhor a sociedade, fazendo o bem, tá bom? Então, boa atividade, boa produção de desenho para você. Pintem o desenho e eu desejo a você uma boa atividade, uma boa pintura e qualquer dúvida é só me mandar mensagem lá no administrador do grupo, tá bom? Então, um beijo e até a próxima aula!